Era Renatão na área. Hoje eu vou ensinar você uma receita que vai renovar a sua pele. Isso, você tá com aquela pele com aspecto de cansada, aquela pele que tá parecendo os pés de galinha aqui, aqueles vincos, você sorri e fica bem profundo aqui, aquele aspecto de abatimento, de cansado, porque as pessoas olham pra você e perguntam assim, você tá bem mesmo? E você fica até com vergonha, porque eles perguntam, você tá cansada, né? E você fala, não tô tão cansado assim. Na verdade você tá, né? Mas é horrível você olhar pra sua pele e se sentir assim, essa autoestima baixa. É pra você esse vídeo. Também aquelas manchinhas que começaram a aparecer na sua pele. Antes você não tinha tanta mancha assim, não aparecia mancha pra todo lado desse jeito e hoje tá aparecendo. É pra você aqui. Cravos, espinhas, marcas, esse vídeo eu vou ensinar pra você uma receita caseira que qualquer pessoa pode fazer. Na verdade é uma super receita, tá? É uma receita que se a indústria pudesse patentear isso seria caríssimo, tá? Mas caríssimo mesmo. Mas como ela não pode, ela não vai fazer propaganda disso. Mas eu aqui como farmacêutico, eu vou te passar essa receita. Eu desafio você a fazer essa receita e voltar aqui pra falar pra gente como que a sua pele tá. Você aceita esse desafio? Deixe seu comentário aqui. Renatão, eu aceito esse desafio. Vou fazer e vou voltar aqui para te falar. Você sabe que o nosso grande objetivo desse canal aqui é trazer pra vocês mais saúde, mais qualidade de vida e também autoestima. Além de saúde, você tem que ficar bonita, você tem que se sentir bem, você tem que ter a sua autoestima elevada. Senão, não vale a pena. Então, bora lá, pega a caneta, pega papel pra você anotar essa receita maravilhosa. Mas antes, eu tenho uma grande missão aqui e eu preciso de você. Não vou te vender nada, não vou te pedir nada. Aliás, eu vou te pedir. Eu vou te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Quando você compartilha um vídeo desse, você vai estar ajudando uma pessoa de graça. Sem essa pessoa ter que comprar nada, ela vai receber uma receita de graça. Você tá recebendo de graça, não tá? Então, compartilha com várias pessoas também de graça, pra que a gente consiga levar saúde às pessoas, pra que a gente consiga levar vida ao máximo de pessoas possíveis. A gente vê hoje, nos dias de hoje, as pessoas perdendo a saúde, tomando remédio, fazendo coisas caríssimas pra tentar melhorar a saúde, pra tentar melhorar aí a questão da beleza, mas não melhora. Elas só pioram cada vez mais, porque falta informação. E você que tá me vendo aqui, você pode levar a vida para essas pessoas. Então, compartilha esse vídeo, por favor. Deixa o seu like aqui, que o seu like é muito importante pra mim e pra que outras pessoas vejam esse conteúdo aqui. E eu peço que você deixe seu comentário. Quero que você fala pra mim aqui de onde você tá falando e eu quero saber se você aceita esse desafio também, tá? Deixe seu comentário aqui, que ele é muito importante. Bora lá, então? Inscreva-se no canal e ative as notificações aqui. A primeira coisa que você tem que aprender a fazer. Muitas vezes você já fez procedimentos caros na sua pele, você usou cremes caros, você pagou caríssimo em produtos, em procedimentos pra melhorar a sua pele. Naqueles primeiros dias ali, ela até melhora, mas depois ela fica pior do que estava. Já aconteceu isso com você? Eu já atendi milhares de mulheres com esse problema. E eu quero te ensinar uma coisa básica, que eu ensino na questão da saúde também, do corpo. A primeira coisa que a gente tem que fazer no corpo, na pele da gente, é o processo de limpeza. Porque quando a sua pele tá suja, tá? Não é só uma sujeira superficial. É a sujeira que vai acumulando na sua pele, aquele tanto de célula morta que você às vezes não consegue ver, começa a matar as suas bactérias boas. E aí você começa a perder bactéria boa na sua pele, e o pH da tua pele começa a mudar. Quando o pH da tua pele começa a ficar diferente, tua pele vai produzir sempre uma quantidade ou maior de óleo, ou uma quantidade menor. E aí a questão da oleosidade começa a mudar. E aí a questão do colágeno, da produção de colágeno, também começa a mudar. E aí uma grande inflamação começa a aparecer na sua pele todos os dias. E essa inflamação altera o seu melanócito. Por isso que a partir ali dos 35, dos 40, começou a surgir essas manchinhas na sua pele, tá? Justamente porque o seu melanócito está inflamado. Mas fica tranquila que essa receita é pra você consertar isso. Mas mais importante do que a receita que eu trago pra vocês aqui, é você entender o porquê que acontece isso. Não adianta a sua receita. Você tem que entender o porquê, tá? E eu te falo nesse vídeo aqui, que um dos grandes motivos é a sujeira da sua pele. É a questão da intoxicação. Quanto mais suja ela vai ficando, mais inflamada ela fica. E ela vai ficar enrugada mais rápido e com mais manchas. Então vamos aprender a limpar a sua pele. O que a gente vai usar aqui hoje é um comprimido de ácido acetil salicílico. Que é chamado aí, mais conhecido como aspirina. Ou como AS, tá? O que que significa? É um tipo de ácido que ele ajuda muito a parte de esfoliação e de limpeza da nossa pele. É algo muito baratinho que você compra aí, você não vai gastar muito, tá? E essa substância tem a capacidade de remover as células mortas que ficam aqui na sua pele e você não vê. E essas células mortas vão potencializando no processo de envelhecimento da sua pele. Então, ácido acetil salicílico é a primeira coisa que você vai precisar. Depois, não adianta você ter uma pele só limpa. Você precisa de ter uma pele também hidratada. Uma pele, quando vai ficando mais velha, quando vai ficando mais envelhecida, ela começa a ficar desidratada, ela começa a perder água, ela começa a perder molécula de água. E se você quer melhorar a sua pele, ela tem que ficar hidratada. E não é só jogar água nela, tá? Você tem que manter molécula de água dentro dela. E pra isso, eu vou te ensinar a usar aqui óleo de rosa mosqueta, que é o mais específico pra gente conseguir. Ou pode ser também o de girassol, mas o de rosa mosqueta vai ser melhor. Ou ainda um óleo excelente, que tá sendo muito estudado nesse momento na medicina. E as evidências têm sido positivas, é o óleo de abacate, tá? Então você vai separar tudo isso que eu te falei aqui, e você vai separar o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é muito importante pra limpar e pra regular o pH da sua pele, tá? Então nós vamos usar também o vinagre de maçã. Então você vai separar todos esses que eu falei aqui, e deixar aí num cantinho. Outra coisa que você vai usar, vai ser o que a gente, que é farmacêutico, chama de base, tá? Você tem que misturar isso tudo numa base. Eu vou te ensinar o passo a passo aqui. E a base, então a base barata, prática, eu tô fazendo propaganda de graça pra eles aqui, né? Mas eu tenho que compartilhar com vocês algo que é fácil, tá? O creme Nive, aquele da latinha azul, sabe? Ele é baratinho, de fácil acesso, e realmente pra você colocar todos esses ativos nele, é um creme muito bom e ajuda também no processo de hidratação da sua pele. E a composição dele também é uma composição razoavelmente boa. No que a gente diz de conservantes, etc. Não é o melhor que existe, mas ele vai atender aí a necessidade pra melhorar muito a qualidade da sua pele, tá bom? Então vamos lá. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou o doutor Renato Silveira, eu sou farmacêutico, tá? Há mais de 10 anos, sou também mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico da Espanha, e sou especialista em nutriendocrinologia. E no mercado de dermato aí, nós estamos há mais de 10 anos, já desenvolvemos mais de 2 mil formulações farmacêuticas que existem no mercado nos dias de hoje. Então, bora lá pra gente aprender, tá? Primeira coisa, o que você vai pegar? Você vai pegar dois comprimidos de aspirina ou de AS, que é a mesma coisa, ou genérico, ácido acetil salicílico, tá? E você vai dissolver. Sabe aquele negócio que você soca a parte de alho, de cebola? Pode ser ali, ou pode ser com a faca, ou pode ser com o garfo, você vai assim apertando, mas você vai fazer esses dois comprimidos virarem pó, tá? O que você vai fazer depois? Você vai jogar uma colher de chá de óleo de rosa mosqueta nesse pó. Você vai mexer, ele vai virar como se fosse um tipo de massinha, tá? Você vai formar como se fosse uma massinha ali, tá? Com esse ácido, com óleo de rosa mosqueta, e você vai colocar também uma colher de chá de vinagre de maçã. Aí o que você vai fazer? Você vai separar isso aí, e você vai misturar em uma colher e meia, mais ou menos, de sopa do creme Nivea. E aí você vai misturar esse creme Nivea. Nessa mistura que você fez, você vai misturar tudo, mexe bastante pra que esses ativos incorporem bem nesse creme. Você vai deixar separado. O que você vai fazer agora? Você vai lavar seu rosto com sabonete neutro. Você vai lavar, secar bem sequinho, e você vai passar esfregando esse creme suavemente, tá? Mas pra todo mundo, você vai testar. Testa bem antes, tá? É muito raro alguma pessoa ter algum tipo de alergia. Nós nunca vimos na literatura com esses ativos aqui, mas nunca se sabe. Então, passa um pouquinho, espera cinco minutos numa determinada região. Se não acontecer nada, você pode fazer em todo o seu rosto. O que você vai fazer? Esfregar bem. Vai apertar forte, mas você vai colocar um pouquinho de depressão pra fazer a esfoliação. Então, movimentos circulares em toda a face, até um pouquinho perto dos olhos aqui, vai melhorar o aspecto das suas olheiras, porque vai estimular, estimular a circulação, tá? Regulando o seu pH, regulando a microbiota da sua pele, estimulando a produção de colar. Você vai criar um meio específico pra que tudo isso aconteça. Então, você vai esfregando aí durante aproximadamente cinco minutos, tá? Aliás, você não precisa ficar esfregando cinco minutos. Você vai esfregar no seu rosto e deixar agir por cinco minutos. Depois, lava novamente com esse sabonete neutro e seca. Você pode fazer isso aí duas vezes por semana e você vai ver uma diferença na sua pele gigante. Renato, o que mais que eu faço? Isso aqui é uma receita que você vai fazer em cinco minutos, você já vai perceber uma diferença enorme na sua pele. Mas se a sua pele tá castigada, se a sua pele tá cheia de mancha, lotada de mancha, se a sua pele tá muito enrugada, se você teve um processo de envelhecimento muito rápido, você tem que ficar passando muita maquiagem pra tampar, o certo é você fazer uma receita nova por dia. Por quê? A sua pele tem que ser limpa, a sua pele tem que ser desinflamada, a sua pele tem que ser nutrida, e não adianta você usar isso aqui todo dia. Se você usar isso aqui todo dia, a tua pele já vai se adaptar. O que que eu fiz? Eu fiz um protocolo, tá? Eu fiz um tratamento com 50 receitas caseiras, pra qualquer pessoa ter acesso. São 50 receitas, você vai usar um tanto de coisa natural que você encontra aí na sua casa, como por exemplo, azeite, como por exemplo, sal, como por exemplo, açafrão da terra, tá? Muita coisa que você tem aí na sua casa, eu vou te ensinar 50 receitas caseiras, rápidas e fáceis, pra você começar a fazer na sua pele hoje, tá? Você vai pegar e você já vai começar a fazer receitas hoje, você pode fazer essa receita que eu tô te ensinando de graça aqui, e no dia seguinte você já pode fazer aquela máscara, aquela do bigode chinês, gente, vocês vão ver a diferença da pele de vocês. Muitas mulheres já estão fazendo, e os resultados que elas mandam, as fotos são incríveis, e muito rápido o resultado. Então antes de você ficar comprando esses produtos caríssimos, tá? Experimenta esse livro de 50 receitas aqui, que é fantástico, e qualquer mulher pode fazer. Renato, como que eu faço pra ter esse livro de 50 receitas? Você vai apertar a descrição abaixo desse vídeo aqui, e você vai ver esse link do site www.codigodapele.com.br. Tá aqui na descrição, clica aqui, você vai ler, e você vai ter todas as informações, se você quiser comprar, já vai chegar no seu e-mail, rapidinho, é baratinho, acessível, pra qualquer pessoa, tá bom? Beijo no coração de vocês, pegue esse livro, e já comece a colocar em prática aí, que você vai ficar muito feliz, tá certo? Tchau, tchau, um beijo no coração de vocês, e até mais.